Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Tanto o secretário-geral da coordenadora das centrais sindicais do Cunissu, Antônio Rara, Andrés da CTA Argentina e Antônio Lisboa da CUT Brasil. O presidente Dilma Rousseff recebeu, neste momento, agora, na condição da presidência pro tempore do Mercosul, uma representação das centrais sindicais do Cunissu. Neste diálogo que a presidenta ofereceu às centrais sindicais, ela traduz o profundo compromisso da presidenta Dilma do nosso governo com uma estratégia de construção de um Mercosul com justiça social, um compromisso entre os países de colaboração e de cooperação na afirmação de um Mercosul com mais direitos sociais, com mais integração, com mais participação. Dois temas foram levantados pelas centrais sindicais e que a presidenta Dilma acolheu com muita alegria, a primeira manifestação, e os dirigentes vão se posicionar, a manifestação firme em defesa da democracia na região. A segunda delas é a saudação, aquele que deverá, de um documento que está sobre avaliação da declaração presidencial, que é a atualização da declaração sociolaboral do Mercosul, firmada em 98 e atualizada, e que deverá ser atualizada nesta reunião da cúpula presidencial do Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou aos dirigentes sindicais o seu compromisso com a democracia na região e com o Mercosul a partir da declaração sociolaboral comprometido com direitos sociais, direitos trabalhistas na região, e fez referência à sua opinião de que estes dois temas farão parte da discussão da cúpula presidencial e irá reafirmar o caráter estratégico do documento da declaração sociolaboral. Portanto, mais Mercosul para a presidenta Dilma, mais integração, mais justiça social, é o compromisso da presidenta com os dirigentes sindicais nesta reunião e a grande mensagem que ela vai compartilhar com os demais presidentes na reunião da cúpula presidencial de amanhã. Eu passo agora a palavra, por favor, ao António Jara. Jara, por favor. Muito obrigado, boa noite. O movimento sindical da região, através de nossa organização, que é a coordenadora de centrales sindicales do Cono Sur, tuvo o privilégio de ser recebido hace apenas uns momentos por a presidenta Dilma. Teníamos vários mensagens para intercambiar com a presidenta, obviamente, mais além do agradecimento pleno por sua vontade de conversar com o movimento sindical da região. E nós, na verdade, começamos com as felicitações por sua reeleção. Porque, claro, seguramente o movimento sindical brasileiro tem sido as manifestações no momento oportuno, mas para quem não somos brasileiros, esta foi a oportunidade. Mais despacio. E então, essa foi a nossa primeira manifestação, felicitar por sua reeleção. Também, lhe acercamos a nossa solidariedade de todo o movimento sindical por os ataques que tanto ela como o seu governo vêm sofrendo desde hace um tempo. Nós somos conscientes que este ataque que sofre o governo de Brasil e a presidenta Dilma não é um único caso. Digo, pertenecemos a diversos países. Em este caso, aqui só vamos estar argentinos. Mas, na Argentina também, a presidenta Cristina, a sufrido ataques vários. E nesse processo podemos nombrar o que aconteceu em Paraguai com o presidente Lugo, o que aconteceu, ou os tentos, na realidade, de Ecuador. Assim que, pudimos plantear com ela que uma das nossas principais preocupações é a democracia. É, talvez, a mais importante, mas é uma. E queríamos que supiera que o movimento sindical trabalha com o norte da obsessão de que tem que fortalecer a democracia. E, nesse sentido, a nossa participação, desde praticamente o nascimento do Mercosur em 1991, o que há tratado é, precisamente, de fortalecer o processo de integração. E, até aí, nesse sentido, também, não só a problemática da dimensão social é o tema da nossa agenda, mas que são outros temas que fazem a vida e desenvolvimento do Mercosur, como a integração produtiva, por exemplo. Assim que, fizemos uma reunião muito corta, porque sabíamos que a presidenta havia feito um espaço em sua agenda justo um dia antes da reunião de presidentes. tratamos de ser muito pontuais em nossos mensagens e, na verdade, que nos vamos muito contentos, porque a resposta que ela teve para nós foi satisfatória, no sentido de que vai seguir trabalhando por a integração, por a profundização da integração e por o aumento de direitos para trabalhadoras e trabalhadores no Mercosur. Obrigado. Muito obrigado, Jara. António Jara, da CGT Argentina. E agora, por favor, Andrés, da CTA Argentina. Sim, contento de haver sido recebida por a presidenta Dilma. Reafirmamos nosso conceito de democracia. Mas, desde reafirmar nossa autonomia, também expressamos que a classe trabalhadora da região não pode ficar indiferente frente a esta conjuntura. A conjuntura que categorizamos como difícil, sofrendo as consequências de uma crise que não gestamos, uma crise que nos importou do norte e que, lamentablemente, nos aqueja a nós. Com sectores de poder que seu único interesse é destruir. Destruir algo que nos costou muito trabalho construir. E isto é um modelo de integração com inclusão, com desenvolvimento e com justiça social. Por isto peleou a classe trabalhadora da região que não só se comprometiu nesta etapa com o processo de integração, que vem lutando desde o início do processo de integração com governos com distinto signo ideológico, com governos neoliberais com os quais confrontamos. E hoje sentimos que não podemos estar indiferentes com estes governos que consideramos que são o fruto da nossa luta e com o qual acordamos em muitos pontos. Reitero, não abandonamos nossas reivindicações sectoriales, mas não nos confundimos. Hoje não ponemos nossas reivindicações sectoriales como a principal bandera. Hoje a principal bandera é defender o que conquistamos, defender a democracia e defender estes processos que não são só de a presidenta Dilma e da presidenta Cristina e de todos os presidentes que supimos conquistar. Os consideramos nossos processos. Consideramos que somos parte deste processo, peleamos por este processo e o vamos a defender. E a democracia é o valor, sabendo que há quem é, o único que querem é destruir e voltar a um passado que assim o vivemos e nos deixou em situações muito mais graves do que a atual. Obrigado, André. Por favor, Antônio Lisboa, da Corte Nacional. Obrigado, ministro. Boa noite. Eu quero também ressaltar a importância deste encontro e registrar a nossa, a preocupação dos dirigentes sindicais do Cone Sul com os ataques e as ameaças à democracia que estamos vivendo aqui na nossa região. Nós todos sabemos e os países que nós compomos, todos nós sofremos ao longo dos últimos, na segunda metade do século passado, o terror da ausência da democracia e das ditaduras. E nós não queremos mais isso na nossa região. Portanto, a presença nossa aqui é para reafirmar à presidência, à presidenta Dilma, que nós temos clareza de que com a ausência de democracia quem mais sofre são exatamente os trabalhadores e trabalhadoras a quem representamos. Essa, portanto, é a primeira questão. A segunda questão, também já dito pelos meus companheiros, a importância de transformar o Mercosul não apenas num bloco comercial, mas um bloco de integração entre os provos aqui da região. Portanto, a gente sai desse encontro com a presidenta muito feliz, porque, ao mesmo tempo que nós tivemos oportunidade de mostrar o nosso apoio à presidenta, também ouvimos dela o compromisso que vai levar os demais presidentes com a declaração sociolaboral que acabamos de organizar e também com as condições de estrutura para que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da região possam ser implementados. Obrigado. Gente, nós estamos dispostos a algumas perguntas? Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Felipe Matoso do Portal G1. São duas perguntas. A primeira, o ministro Manuel Dias disse em junho que o Mercosul estudava um acordo para negociação sindical coletiva. Queria saber se isso foi discutido na reunião e se esse assunto avançou, porque na época o ministro disse que seria no futuro esse acordo. E uma segunda pergunta é diante então dessas manifestações das centrais de apoio à democracia, de apoio à presidente diante de críticas, o que foi que a presidente colocou na reunião para as centrais sindicais do Cone Sul? Obrigado. A atualização da declaração sociolaboral, que será analisada amanhã pela cúpula presidencial, ela traz um forte estímulo à negociação coletiva, à organização sindical. E ela estabelece o compromisso dos governos regionais, dos estados, partes regionais com um conjunto de direitos coletivos, sociais e individuais. a proposta que será submetida fortalece a importância de um tratamento diferenciado aos migrantes das fronteiras, estabelece que todos os projetos financiados por fundos do Mercosul devem respeitar os marcos da declaração sociolaboral, o que é um marco importante, uma novidade importante, estimula a igualdade de tratamento de gênero, homens e mulheres, combate com firmeza o trabalho infantil forçoso, enfim, cria um conjunto de compromissos exatamente na direção daquilo que o ministro Manuel Dias colocou e trabalhou. A presidenta Dilma reafirma neste encontro o caráter democrático e de diálogo do seu governo. Recebe com alegria centrais sindicais de toda a região e faz desse gesto um gesto de afirmação da democracia no país e na região e ao mesmo tempo um compromisso de um Mercosul, de uma região da nossa América Latina, da América do Sul, de uma região com mais inclusão social, com mais igualdade e fortalece a ideia de que as estratégias de superação da pobreza e das dificuldades econômicas serão produzidas a partir desse amplo diálogo nos espaços nacionais e nos espaços regionais. Boa noite, boa noite, ministro, Ivan Richard do SBT. Eu queria só mudar um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor comentasse o que o senhor achou do pedido de abertura de investigação para investigar o presidente Lula, ex-presidente Lula. Eu confesso que eu não acompanhei, infelizmente eu me dediquei a toda essa agenda durante o dia de hoje. Desconheço, desconheço o tema. Mais alguém? Ministro Rosseto, representantes das centrais sindicais, boa noite, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Ministro, essa defesa da democracia que foi feita na audiência, que vocês tiveram há pouco com a presidente Dilma, ocorre num momento aqui muito particular do Brasil, em que a gente sabe que há movimentações de setores da oposição pedindo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu queria do senhor uma avaliação que a gente teve no noticiário político de hoje, uma sucessão de acontecimentos, novas acusações contra o presidente da Câmara, o presidente do Senado apoiando a criação de duas CPIs que são incômodas ao governo. O governo está preocupado em ficar paralisado, refém dessa agenda negativa, com os desdobramentos da Operação Lava Jato chegando cada vez mais perto do Planalto e dominando o noticiário político? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, o governo governa. Governo com uma liderança forte da presidenta Dilma. O governo tem trabalhado com muita intensidade seus programas, suas políticas públicas. Os vários programas e projetos em implantação no Brasil dão conta disso. Plano agrícola, plano de incentivo à exportação, plano de investimento em logística, PPE recentemente com a grande preocupação com o emprego e com evitar demissões no país. Há uma agenda forte de trabalho do governo. O governo acompanha toda essa movimentação, colabora com todos os processos de investigação e entende que é o momento de fortalecimento das instituições no nosso país. O governo trabalha e trabalha muito. O governo tem governado, acompanha, colabora com as investigações e acredita que vivemos um momento de fortalecimento das nossas instituições. Fiz referência a isso. É assim que nós estamos acompanhando e participando desse processo. Tudo bem, gente? Obrigado. Pois não? Paulo Vitor da Agência Brasil, apenas para complementar a pergunta do colega, uma das declarações e também uma das que veio em consequência do que aconteceu hoje foi uma declaração do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com relação aos desdobramentos da Operação Lava Jato, citando o Palácio do Planalto. Ele disse que há um objetivo claro de constranger o poder legislativo que pode ter o poder executivo por trás em uma articulação com o Procurador-Geral da República, dizendo que poderia haver uma armação com o Planalto do PGR com o Planalto. O senhor gostaria de comentar essa declaração? O que é fundamental e a sociedade vem acompanhando é o correto funcionamento das instituições, correta aplicação das diversas legislações, que haja transparência nas ações e iniciativas de todas as estruturas de poder e que os organismos de fiscalização respondam a essas legislações e trabalhem de uma forma eficiente. Tudo bem, gente? Obrigado para vocês, tá? Um abraço. Essa foi a entrevista coletiva do ministro Miguel Rosseto da Secretaria-Geral da Presidência da República junto com representantes de centrais sindicais do Mercosul após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto